Viva Guilherme Bissau! Viva Guilherme Bissau! Viva Unidade! Viva Democracia! Viva Liberdade! 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 Viva Liber Coração de Turo Guilhenses na vibra, vibra de esperança, vibra de esperança, vibra de consciência, vibra de sentimento no que há, na hora e em conta acumulação, e na hora que não reencontra acumulação, futuro nascer brilhante para nós, para nós tudo. Para nós tudo. Uma amiga senhoria que é comandar a Oss, lando da bocadinha triste. A Oss, em dia de Deus, está ali com uma grande acumulação, e de fato está nascendo uma grande acumulação. Manga consegui evitar, não só de lembrar de Manga, camarada, se que acompanhando, na extrajetória, mas caos, infelizmente, que está com nós. A curva chama-se em nome, Lusão, Lusão, mas talvez nem caos para esquecer alguém. Vou permitir, Maruzui, de chamar-se simplesmente de uma camarada, Armindo Ander. Armindo Ander, me mereci bastante a Oss, Armindo Ander, me mereci bastante a Oss, Armindo Ander, me mereci bastante a Oss. Armindo Ander, me personificação de que alguém quer acreditar, como é uma plataforma, na ressuscitar aquele que esperança de povo que é esse. Obrigado, minha irmãs, vem um momento de silêncio, que nós dedicarmos a nossa barada, Armindo Ander. Obrigado. 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 social, a tudo aquilo que faz parte de estrutura de logística que garantindo durante essa reunião de campanha, tem condições mínimas para o Nau Político Reino. O Ministro de Direito, a tudo movimentos de apoio, a tudo sensibilidades que juntam a ser esforço na preparação de uma grande campanha, com o Flávio Escológico de FAC e a Rocha, nós realizamos uma grande campanha, uma grande campanha eleitoral, uma campanha eleitoral que diz a ser definição para nós tudo, para nós que se internavamos ou que se internavamos, não comemorar a vitória, mas para que o Flávio Escológico de FAC é capaz de parte dessa vitória. Para ver o quê? Nós fazemos campanhas sem meios financeiros, sem qualquer meios financeiros, nós fazemos campanhas sem qualquer material de campanha e no primeiro dia de campanha, nós anunciamos a única confiança nessa campanha e para mim não terei povo ignorado, não terei verdade ignorado, não terei confiança de que o INTE está preparado para ouvir no verdade. Mas para além do verdade que não leva a casa de cidadãos guinenses, e foi também uma campanha inovadora, uma campanha econômica de trabalhar de forma diferente, passeatas, casa a casa, porta a porta, boca a boca, guinenses conversar, conhece-se o meu luto e guinenses foi capaz de de facto interagir. Quero ter que ser um sinal de novos tempos, e de me ser um sinal de nova aprendizagem, e de me ser um sinal de novas conquistas. E é nosso. Quero comandar a minha peça com dinheiro que eu tenho razão, deram-se tudo. Nós falei povo que está em parabéns. Nós está em parabéns. Povo guinenses que está em parabéns. Porque essa eleição de que dinheiro que ganhava. É a eleição de que camisola, nenhum tipo de material que ganhava. Essa eleição foi ganho para povo guinense, povo guinense que levanta e fala-se finalmente Vamos pedir quem que tem a erosão e quem que não tem a desnagada. Um salve de palmas para o povo guinense. Um salve de palmas para tudo e isso que vão contribuir. Para hoje, não está ali. Um salve de palmas para aqueles que gostam de ser anónimo. Essa fica atrás, Alexandre, vai lá no passo adiante. Um salve de palmas para renovar de esperança ao povo guinense. Um salve de palmas para o povo guinense. Mãe irmãos, que chegam a todos nós contra o Tocumã e deixam acabar. Tempo de guerra eleitoral acabar. Tempo de indiferença entre aqueles que não apoiam PAI Terranca, aqueles que estão contra PAI Terranca e acabar os. A partir do momento, não tem que voltar a ter normalidade constitucional na República de Guiné-Bissau. Lei tem que imperar. Ordem tem que imperar. Estar no direito do prático não vai imperar na Guiné-Bissau. Não vai interromper um ciclo de mais de um ano sem funcionamento do Parlamento. Não vai interromper um ciclo negativo da existência da democracia na Guiné-Bissau. Mas não vai interromper um sinal muito forte. A minha próxima Parlamento que vai investindo a missão confiante, com o primeiro de 54 deputados, que na base representa PAI Terranca e o povo de Guiné-Bissau. O que é que nós esperamos de deputados? O que é que nós esperamos de representantes de povo na Assembleia Nacional Popular? Lá nós esperamos de lá é uma traduzida prática que a expectativa do povo guineense testemunhado, durante vinte e um dias de campanha, nós temos e procuramos guinemiçar. E nós, a ONG, 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 a ONG. Na sede de IPEA e IJC, lança um apelo, lança apelo no sentido de não lembrar de cumprir tudo de prazos regulamentares, não lembrar de cumprir tudo de dispositivos constitucionales, mas não pedir, para não conseguir prazos, para permitir rapidamente a Assembleia Nacional Popular ser constituída, Para logo assim, eu tenho um governo que vai começar a implementar que expectativa do povo que esse. Eu ainda não vou pôr em papel de fome. Eu falo que eu não tenho papel de fome dentro de três dias. Eu não vou permitir que eu não combatie fome dentro de um ano. Não, eu não vou permitir que isso. Se fome tem, eu tenho que combater a hoste. A hoste eu tenho que conseguir a situação da fome. Se o povo vinha a falar num comando, e quer ter condição de comprar a luz, e quer ter condição de comprar batata, semola, olho, açúcar, que é o principal elemento do consumo, não tem que constituir o que eu acho. Eu não vou falar é produtos que a pura passa é preço. Porque a nós tudo não temos direito a uma boa alimentação. A uma boa alimentação. E quer que a polícia vá manda amanhã? Quer que a polícia vá amanhã? Quer que tenha que servir rapidamente do Instituto? E quer que a comandaria? Depois de afirmar como há, não é pedido para reduzir prazos para a Assembleia Política Lomposta e Governo Político Estilo, para o Ministério Público de Conselho como aquele que é suficiente, de facto que aquele que é suficiente. Então, isso é anúncio a povo que diz, como atento de um equipe de colaboração institucional, para não fazer a pele dele, a partir de segunda-feira, não vai criar, através de plataforma PA Interalancá, não vai criar um equipe de transição, um equipe de transição que na seguinte, para que atua o Governo, para não começar a tomar medidas de urgência, que não vai resolver problemas com mais variedade. Com mais variedade, com mais aprendizagem, nem mais um dia passado. E irmãos, e tem riscos, não é por isso, nós estamos na Mise de Junho, daqui a pouco, vamos entrar na Mise de Tiova, em Mise de Namur. Então, nós vamos começar a procurar, que é a partir de segunda-feira, que nós vamos assinar que instituições que têm competência sobre aqui na Mise de Tiova, que é necessário, que nós vamos começar a cumprir compromisso, com a tomada do povo de Guilherme. Desde nós, todo o povo, todo o país, toda a sociedade que tem que conseguir produtos estratégicos. A hora de conseguir algum produto estratégico, o Pacifica me diga se o tem que tomar para o facto ou poder alavancar o desenvolvimento de produtos estratégicos. A China é o famoso como ar em tecido. A Estados Unidos é o famoso como ar em tecido. Qualquer país que seja o famoso como marocos, é o famoso como ar em fosfato. A Guiné-Bissau, amanhã ainda será o petróleo. É bom, amanhã ainda será o fosfato. Depois de ser o o chip, o maroc e o cumpro queim. A China é o famoso como ar em tecido. Que em manga de imposto Que em manga de taxa Que em manga de impedimento Que em manga de barreiras Estou colocando a comercialização de Castanha e Calhú De Curro e Calhú E tenho de romanzido rapidamente A tudo o que eu disse Que é comercialização de Castanha e Castanha Curro e Calhú que te apoie Milhão na bolsa de não para nada Curro e Calhú Que te apoie riqueza Na bolsa de famílias de Guia-Bissau E que é possível Para não sair de boa para o Guia-Bissau Uma passa a quatro Fronteiras econômicas De que uma paga Para o suporte da Castanha e Calhú Na Guia-Bissau O tem de ter quatro alvará Cinco a cinco Para ver o quê? Porque tem vídeos de Guia Que te indico Que tem de rico Base de coitadestas de cinco companheiros Que ela tem de calar Que ela tem de calar rapidamente Rápidamente Rapidamente Que ela tem de calar O meu povo que a volta O meu é É gosta de nós O povo que está na toca domingo Espalmo O meu povo gosta de domingo O povo está na toca domingo Espalmo O meu povo está comprometido de que mexe os valores que no micro estão a definir. E é quando eu não sei. E uma questão de compromisso. E uma questão de responsabilidade. E uma questão de compromisso e responsabilidade. E avance. Marocada fica só na castanha, na cúcula canhú. Marocada fica só no programa agrícola. Nós estamos também perto de início de ano escolar. Ora aqui falaram que uma escola não é bem puxa. Mas eu acho que eu acho que tem uma situação cada dia. Mas eu acho que eu acho que eu acho que se controla com a verdade. A escola não tem. A escola não tem que acabar. Não tem que acabar com a camada. A escola não é puxa. Mas eu acho que é tudo menino que tem para a escola. Tudo menino tem que ter condição para a escola. Se não o cortar, não cortar é que ilusas que não é a pressa dela. Não vai partir de aço. Não vai partir de um braçado. Não vai partir de um esquelas de braçado. E finalmente, naquilo isto é o mais importante, aquele papel de nossa saúde, alguém papel de essas pessoas que podem falar do seu país do mundo. Que estão falando sobre o então, precisando de ser técnicos de saúde. E não precisando de ser técnicos de saúde, não há nada que comem os últimos Eu sou parte do mundo que comem a minha língua para mim por ano. A partir da segunda-feira, eu tenho que pedir para o diálogo entre nós, filhos e irem, cria condição para técnicos de saúde e vigiar uma apega de trabalho. É uma apega de trabalho para mim por ano. Se a FMI, se a FMI que fala com ela, é preciso parar a partir de despesas, não acontece a FMI como não é na parte número de conselheiros, não é na parte número de assessores, não é na parte número de quilos que estão acompanhando na hora de trabalhar em viaço, não é na parte número de dias que vão ficar lá fora da viaço, não é na parte número de pedidos que vão ficar lá fora da viaço. Não é na parte número de pedidos que vão ficar lá fora da viaço, não é na parte número de pedidos que vão ficar lá fora da viaço. Só tem que ser o papai de família. Caminha ali, que eu quero estar simplesmente na proibida. Tudo é nosso que tem, é nosso impacto em uma geração. Um geração catálogo, oportunidade. Amorado oportunidade. Incinta-lhe camarada Francisco Caipera. Incinta-lhe camarada Nucepo Caipera. Incinta-lhe camarada Nascadoros. Incinta-lhe irmão, minha terra na boca, ao secretário de sucesso. Incinta-lhe manhã de combater-se e liberar-a-pátria. Camarada se capteve oportunidade que eu não o teve. Camarandos que também escorrem a carne do bem. Camarandos que cada um privilégio carne do bem. Cada um que privilégio só para mim é o nosso. Cada um não é para mim que cada um acredita como a signação que é construído. A cabuno, a purê, para mim é a missão de ter um bom carro, para morar na bom caça, e ela vai viajar-se toda semana. É comandar. Perante eles são batentes de liberar a pátria. Perante nós, povo guinês, nós vamos procurar. Próximo governo do que é formado, o cara não teria inveja de quem descansar no membro do governo. O cara não teria inveja neles. Cada um não teria pena neles, havia fato uma carta com quem me disse. Fato uma carta com quem me disse. E que altura, e não planou o povo nessa situação onde aqui serão. E que altura, de não dignificar a própria existência com o povo. E que altura, de não convocar o outro túnel. E que é comandar festa, para falar com a única festa de P.A.I.G.C. É a única festa daqui cinco partidos que estão voltando a nós. Aos e festas de tudo guinenses que há que habita no amanhã. A história da história e a árvore. E a árvore para nós, a nós tudo. É comandar a lei que há de si tudo, não é moço. Tudo partidos que são apresentáveis. Para falar com lá, não há papel de tudo guido. Porque é perseguido, de facto, para construir uma plataforma alargada de entendimento. Porque é que tudo competências nacionais ira o embal. E e também é o futuro ao cair. Porque é o trabalho na morte da pessoa. E o quando eu não pude mais o trabalho na pessoa. E o que permitiu? Ah, isso é o trabalho na terra. E o que eu sou? Largué os caras da Polandia? E o que eu sou? É o que é o que? Sabe o que é? Mas o que eu sou? O que eu sou? E o que é que eu sou? não temem oportunidade e pensa que amanhã me serve um bom dia. Mas se não eram a dita que a minha hoste resolvia teve o problema, amanhã não a sermos surpreendidos. E chega a altura de não negar essa a pessoa. Não estudaram mesmo as universidades, que dizem que estão a construir esse país com muita honra e com muita dignidade. A honra que é capaz de nos na escola, há no fim disso. E tem que acabar. Não tem que falar basta. Não tem que devolver oportunidade a jovens que estão ali. Não tem que devolver oportunidade a mulheres. Não tem que devolver oportunidade e não tem que cuidar de nossa terceira idade. Não tem que ter a vergonha para o facto não conquistar o idade que todo o povo dando oportunidade que não tem a vergonha. Não tem que esse. Com isso que eu vou acabar. Eu vou acabar com uma... Não vou acabar com a dão volta para guia a missão. Gosto de levar a constituir equipas. Porque a dão volta é a segunda volta. A bala de povo com bastante mais atenção. A bala de verificar se contra tudo o que que estou se não a notar e da corresponder de facto a quê que é a explicação do povo de Guinness. A bala de verificar no primeiro sem-dia de gobernação. No primeiro sem-dia de gobernação e tem questões estruturantes que não tem que ser capaz de nos ouvir. Vamos nos ouvir um abraço por todas. Viva! 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 Viva o povo de Guinness! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL